Pessoal, no vídeo de hoje eu quero mostrar como eu consegui fazer uma orquídea que basicamente estava morta, sem nenhuma raiz, sem folha, totalmente desidratada, né? Fazer ela brotar novamente e desenvolver raízes novas. Gente, olha que gracinha que estão as raizinhas dessa orquídea. Não é só essa, tem algumas outras ali que eu também consegui fazer brotar, plantas assim, que a gente olha e fala, né? Vamos jogar fora porque não vai desenvolver nem gema de brotação, isso tem mais, né? Só que seguindo as dicas que eu vou passar para vocês hoje, eu consegui fazê-las brotarem, estão se desenvolvendo e começando a enraizar. Então o vídeo de hoje vai ser falando um pouquinho aí sobre como fazer plantinhas que não tem mais chance nenhuma, né? Quando a gente olha ali, às vezes a gente acha um pedacinho jogado fora na rua, jogado em algum jardim, em algum lugar. Acha que aquilo ali não tem valor, aquilo ali não vai mais brotar, não tem jeito, né? E acaba jogando fora. Sendo que a gente perde, né? Nesses casos aí, a chance de ter uma plantinha e de passar pelo processo de recuperação dessa planta, que é muito legal, né? A gente pega uma plantinha basicamente morta e vê dali, né? Onde não tinha nada, vê saindo vida novamente, vê saindo brotos, raízes. E depois de um tempo, né? Essa planta começa a florescer. Então é uma sensação muito legal e eu vou explicar pra vocês como que eu consegui fazer isso. São dicas básicas, simples, tá? A gente não usa adubo, a gente não usa nada, pessoal. Então, se você acha que pra fazer uma orquideazinha que tá super feia, morrendo, brotar, precisa gastar dinheiro comprando alguma coisa pra estimular a brotação, não precisa. Você vai ter tudo que você precisa pra fazer a plantinha desenvolver novamente aí na sua casa, tá? Então vamos lá, vamos começar. E assim, essa planta aqui, gente, quando ela... Na verdade, essa aqui foi uma traseira de um orquide que eu tinha, fiz um corte nela, né? Só que eu fiz um corte porque tava muito feio esses três bulbos, tá? Não desenvolvia, secou tudo e eu falei assim, tá muito feio, então eu vou cortar isso e jogar fora. Depois que eu cortei, eu vi que tava verde, esse é um ponto importante. Tem que tá verde pra brotar. Só que, quando eu olhava, aqui tá até o lado que eu cortei, tá vendo? Quando eu olhava, não tinha nenhuma gema de brotação. Isso já aconteceu com você? Você olha aquela plantinha ali, não tem nada, ó. Tá só aquele pauzinho ali murcho, feio, né? Secando e a gente não sabe o que vai fazer. E aí, mesmo assim, eu peguei ela, plantei, coloquei num cantinho ali, né? Coloquei ela num cantinho e fui molhando, tá? Plantei ela no carvão, coloquei uns pedaços de carvão. Sempre falo pra vocês aqui que o carvão, ele estimula a brotação e enraizamento. Então, mesmo que você não goste de cultivar nele, Pelo menos, põe a sua orquídea que você quer que brota, que você quer salvar no carvão, que ele vai ajudar, tá? Carvão de churrasco mesmo, normal, não pode ser usado, tá? Tem que ser novo, então compra um saco de carvão, deixa aí no cantinho pra você fazer aí, né? A UTI das suas plantinhas e salvar aqueles pedacinhos que você jogaria fora, geralmente. Peguei essa plantinha, simplesmente coloquei nos pedaços de carvão e molhei, tá? Essa orquídea não recebeu uma gota de adubo. Ela não recebeu nada de adubo, tá? Nenhuma mistura, nem nada. Simplesmente água. Água e um pouquinho de sol. E, obviamente, né? Um lugar aí, que eu coloquei ela aqui no orquidário, um lugarzinho que pega uma boa ventilação, que isso é importante, que se ficar num lugar totalmente abafado, acaba apodrecendo, os fungos vão aparecer, que fungo é uma tristeza, né? Eles vêm por conta da umidade excessiva e lugar abafado. Então, fica de olho. Plantei um pedaço de carvão, coloquei aqui no orquidário, pega um pouquinho de sol, mas não um sol muito forte. Porque se você pega uma planta que não tem raiz, uma planta que tá morrendo, e coloca no solzão quente do meio-dia, não vai dar certo. Ela vai continuar morrendo e ainda mais rápido, né? Então, essa aqui, eu coloquei nesse cantinho aqui, que é onde eu coloco algumas plantinhas que estão em recuperação, inclusive todas brotando, tá? Não é só essa que tá brotando. Todas elas estão emitindo brotos. E aí, aqui ela ficou. Fui molhando, fui cuidando, foi ficando aí. E, com o tempo, eu fui vendo que surgiu, da onde não tinha nem sinal, surgiu uma gema de brotação. Usando só água nela, tá? Surgiu uma gema de brotação. Aí, eu fui, né? Continuei cuidando normal, porque muita gente, às vezes, a planta tá feia, a pessoa joga ali no canto, molha de vez em quando e pronto. Quando começa a brotar, a pessoa fala, tá brotando, tá desenvolvendo, e começa a molhar. Todo dia, todo dia, todo dia. Se molha demais, quando o broto tá desenvolvendo, ele vai apodrecer, tá? Então, do mesmo jeito que você tava cuidando dela, quando ela tava feia, você vai continuar cuidando dela a partir do momento que o broto sair. Porque se você aumenta o nível de umidade, começa a molhar frequentemente, e pega ela porque ela tá brotando, e coloca no outro lugar onde o sol pega o dia inteiro, ela vai abortar o broto. Ela vai apodrecer o broto. Então, a gente tem que manter quieta, tá? Tem que manter ela quietinha no cantinho dela ali, continua cuidando do mesmo jeito. Se quiser começar a adubar, pode. Se quiser, pega esse adubinho aqui, ó, o Viagra pra orquídea, né? Coloca uma colherzinha aí, faz uma trouxinha, põe ele no cantinho, vai ajudar também. Mas se não quiser, se você não tem, tá começando agora, achou uma plantinha aí e quer salvar ela, né? Mas não tá acostumada a cuidar de orquídea, simplesmente planta sim, no carvão, e molha, tá? Secou, molhou de novo. Não fique exagerando na umidade. Quando vem chuva, deixa pegar chuva. Porque a chuva é rica em nitrogênio. Vai ser um adubo natural, que vai estimular a brotação, e o enraizamento mais rápido dessas plantinhas, que não tão querendo se desenvolver bem. Um ponto importante, quando você compra uma orquídea, é replantar assim que ela chegar na sua casa, tirar o substrato velho, e evitar acúmulo de umidade por vários dias. Então, sempre tem que ser um substrato que seca rápido. Assim, você evita a sua orquídea de chegar nesse ponto. Porém, se você achou o canal agora, chegou agora, agora que você tá sabendo disso, tenha uma plantinha nessa situação, faça isso. Planta no carvão, vasinho pequeno, deixa ela firme. Quando você plantar, ela não pode ficar caindo pros lados. Molha quando vê que secou. E é isso, gente. Aguarda que ela vai brotar. Se ela tá verde, ela brota, tá? Essa aqui foi um milagre, na verdade. Juro pra vocês, eu não achei que essa planta ia brotar. Coloquei ali só por colocar. Mas olha ali, a raizinha nova e o broto. Não só essa igual eu falei pra vocês. Eu tinha aqui alguns bulbos velhos, secos, sem raiz, morrendo, de dendróbion agregato. Porque veio esses dias pra mim um cachepô cheio deles, né? E aí eu tirei as mudas boas, as partes bonitas, e sobrou sempre, quando a gente mexe em uma planta que tá entorcerada, sobra aquelas batatinhas secas morrendo, não é verdade? Ao invés de você jogar elas fora, coloca tudo num vasinho com carvão, gente. Vai molhando que elas vão brotar. Isso aqui é tudo pedacinho de traseira de orquídea, tá? Igual eu falei pra vocês. Quem acompanha o canal vai lembrar que veio vários dendróbion agregato pra mim, que estavam floridos até esses dias pra trás, que eu até mostrei pra vocês. E deles, né, sempre vai ter aquelas batatinhas, as últimas feinhas, murchinhas, sem raiz, desidratada, amarelada, que a gente arranca, joga fora e planta só a parte bonita, né? Essas batatinhas morrendo, feias aí, ó, vão brotar e originar novas plantinhas super lindinhas que vão florescer. Aqui tá a prova, aqui vocês tão vendo, ó, a raiz ali, os brotos e elas simplesmente estavam isso aqui. Depois que eu replantei os bonitinhos, né, e tirei isso aqui, ó, as pessoas jogam isso fora ao invés de tentar salvar. Aqui a mesma coisa, veio também alguns bulbofilums, eu cortei, fiz o corte das frentes deles, né, pra poder disponibilizar aí pra vocês há um tempo atrás e sobrou bulbos que não tinha sinal de gema de brotação. Esses aqui também eu achei que nunca ia brotar porque não tinha nenhum sinal, sabe? Eu ia até jogar fora também junto com aquela que eu mostrei no início do vídeo, né? Aí eu tinha plantado as partes bonitas que estavam super enraizadas, cheias de folhas e sobrou esses pedacinhos traseiros aqui nessas partezinhas aqui que a gente, a maioria joga fora. Coloquei aqui também, olha aí, gente, olha o milagre acontecendo, olha os brotos saindo, eu juro que eu não achei que ia brotar porque a gente olha nisso aqui, você estava vendo alguma gema de brotação nesses bulbos? Nenhuma! A gente não vê nenhuma, né? Mas a planta deu o seu jeito, estimulou as gemas de brotações aí que estavam basicamente escondidas e adormecidas e conseguiu brotar, conseguiu desenvolver. E vai acompanhando o canal que eu vou mostrar o desenvolvimento desse bulbofilum, desses dendróbios e daquela catleia ali, aquela orquídea que eu mostrei no início, vou mostrar o desenvolvimento até eles florescerem. Para vocês verem que o tanto que é rápido, quando eles começam a brotar assim, rapidinho já cresce, já brota mais, fica bonito e floresce. Daqui um tempo, por exemplo, quando tiver já grande, a parte aí bonita, se quiser fazer cortes de novo, tirar esses bulbos feios para ficar mais bonitinha a planta, pegar só a parte bonita com folhas enraizadas e replantar em outro vaso, pode. Se esses bulbos ainda estão verdes, você pode plantar de novo em outro vaso e eles podem brotar novamente. Então assim, a gente consegue fazer várias mudas, né? Mas uma dica que eu estava vendo na internet esses dias, uma coisa muito errada que o pessoal estava fazendo na hora de fazer muda, gente, a pessoa vem aqui, pega esse broto, fala que isso aqui é uma muda, arranca isso aqui e planta. Se você pega esse broto aqui, colocou uma plantinha para brotar, colocou aqui, emitiu esse brotinho, aí você fala, esse broto está bonito, mas que esse bulbo está feio. Vou arrancar, plantar só esse broto que ele vai desenvolver. Ele vai morrer, tá? Então, esses brotinhos novos tem que ficar grudados nesses bulbos velhos, por mais que eles estão feios, tem que ficar grudadinho aí até isso aqui ter uns 4, 5 bulbos bonitinhos. porque isso aqui, apesar de estar feio, murcho, sem raiz, amarelando, tem energia e a energia que vem desses bulbos velhos que a gente não dá valor para eles que vai fazer esses brotinhos novos desenvolverem. Então, é muito simples. Para salvar a orquídea, você precisa ter paciência, você precisa plantar e não duvidar. Se ela estiver toda seca, toda morta, aí não tem jeito, tá? Mas se sobrou um pedacinho verde, ela vai brotar. Esse dendrobium aqui é a mesma coisa. Aqui foi onde eu fiz o corte da frente dele, que era uma toceira gigante. Fiz o corte, simplesmente coloquei esses bulbos aqui, tá? E olha aí o broto. Esse aqui eu plantei na brita, tá? Só na brita aí e brotou. Mas o carvão, ele estimula a brotação mais rápido. Essa catleia é da mesma forma, o broto vindo aí. E essa vanda aqui eu ainda tenho que replantar, que eu deixei ela no cachepô velho que ela veio, que eles vieram tudo junto, tá, gente? Aquele bubofilo, um dendrobium, veio tudo junto. E aí eu tirei, né? Fiz os replantes, tirei os cortes, organizei as partes bonitinhas e ficou esses restinhos aqui. E olha só, desses restinhos que não tinha valor nenhum, né? Surgiu aí uma preciosidade, né? Um broto e a planta continuará desenvolvendo por muitos anos, continuará crescendo. E isso acontece com qualquer orquídea, tá, gente? Olha esse denfal, o broto aí. Olha essa catleia, o broto. Olha só esse catacetum, um bulbo só que eu achei e coloquei aqui, olha aí o broto. Tá vendo? Sirtopodium também, ó, um bulbo só, coloquei aí, olha o broto saindo. Então, é simples assim, tá? esse híbrido aqui também. Era uma traseirinha que veio uma tolceira gigante, veio até florido quando ela chegou pra mim. Quem acompanha aí também vai lembrar, ela dá uma florzinha meio rosinha, toda pintalgadinha, muito linda, um híbrido de braçávula. Coloquei aqui, olha ali os brotos. O cultivo de orquídea é fácil, a gente só não pode ficar achando que ela não vai desenvolver, a gente só não pode ficar achando que de um dia pro outro ela vai, né, crescer e florescer. Não, demora, leva tempo. E se você tem paciência, você vai colher os resultados quanto antes, né, antes aí mesmo de você esperar. Antes de terminar o vídeo e mostrar aqui pra vocês a atúnia marchaliana, a coisa mais linda do mundo esse ano, ela ficou menor porque ela dividiu a energia em dois brotos, né, então, obviamente fica menor porque ela sempre desenvolvia um broto só. Aí tá vendo que era maior o bulbo ali, ó. Aí esse ano foi dois, então, aquele bulbo central dividiu a energia entre esses dois, eles ficaram um pouco menores as flores também, mas tá muito linda, eu sou apaixonado nessa planta, ó. Não repara a mão suja não, tá, gente? É porque eu tava mexendo ali num canteiro que eu tô fazendo uma hortinha ali atrás, depois se vocês quiserem eu mostro pra vocês. Mas assim, é basicamente isso, tá? Não desiste, pega aquela plantinha que não vai pra frente, pega aquela plantinha que não brota, aquele pedacinho que você achou jogado aí na rua, acha que não vai desenvolver, dê uma chance pra plantinha crescer, dê uma chance pra plantinha viver novamente, que eu tenho certeza que você vai conseguir, tá? É basicamente isso, não fica ligado em adubo demais, em um monte de coisa demais, não, tá? Orquídea é simples, você pegou ali, molhou do jeito certo, plantou do jeito certo, coloca o carvão que ele vai estimular o enraizamento mais rápido, e é isso, quando chover, deixa lá. Plantando no carvão inabrita, não se preocupa com chuva, ela vai vir pra ajudar na brotação mais rápido, porque ela tem bastante nitrogênio e isso ajuda bastante a brotação das orquídeas, tá? E aí, seguindo essas dicas, você vai conseguir salvar as plantinhas que você tem aí que não tá indo pra frente, e quando chegar uma orquídea nova na sua casa, replanta o quanto antes, não importa com flor, não, importa com a saúde da planta, tira o substrato velho, cuida direitinho, replanta num substrato que não mantém umidade por muito tempo, que assim, você vai ter plantas saudáveis emitindo vários brotos, plantas entorcerando e ficando gigantescas igual essas aqui, né? Ó, enchendo de flores e não fica muito naquele negócio de tirar muda toda vez que a planta crescer não, tá? Deixa entorcerar, deixa ficar grande, quanto maior a planta, mais flores ela vai produzir na época de floração dela, tá? Se gostou da dica de hoje, segue aí a gente, tá? Se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho de notificação, curte esse vídeo aí pra ajudar o canal, compartilha com seus amigos, compartilha com aquela pessoa que tá tentando cuidar de orquídea, mas não consegue, manda o canal lá que eu tenho certeza que a pessoa vai conseguir ter resultados incríveis, tá? Um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, E aí